E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O trecentésimo nono dia de mandato. Hoje nós conseguimos a informação que a Prefeitura vai contratar 20 guardas municipais atendendo uma demanda que temos pedido há muito tempo, que é da corporação que é da cidade. Também nós tivemos a informação da aquisição de pistolas .40, que é uma demanda nossa desde o início do mandato, inclusive nós fizemos requerimento no início da nossa gestão aqui como vereador para que isso acontecesse. E também hoje nós conseguimos que o deputado Alex de Madureira desse uma viatura para a Guarda Civil Municipal por meio da indicação de emenda. Estivemos com ele e ele fez essa indicação. E também hoje, junto dos vereadores Joel, que é o presidente da Câmara, Carlos Fontes, Jesus e também Careca, nós levamos em mãos ao presidente do Parlamento um pedido para que o interceda junto ao Estado para que seja consertada a ponte sobre a SP 304. Trecentésimo nono dia de mandato.